A Bíblia, o livro mais lido e estudado da história, está repleta de histórias fascinantes e enigmáticas. Em meio a esses relatos, encontramos personagens que surgem de forma breve e misteriosa, deixando mais perguntas do que respostas. Hoje, vamos explorar os 10 seres mais intrigantes e misteriosos que aparecem nas páginas da Bíblia. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido. Começando nossa lista, em décimo lugar, temos Melquisedeque. Esse misterioso sacerdote e rei é mencionado brevemente no livro de Gênesis, abençoando Abraão e recebendo dízimos dele. Mas quem era ele? De onde veio? O nome Melquisedeque significa rei de justiça em hebraico. Ele é descrito como rei de Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém, e também como sacerdote do Deus Altíssimo. Algumas tradições sugerem que Melquisedeque seria nada menos que Sem, filho de Noé. Já nos círculos cristãos, ele é visto como um tipo de Cristo, um protótipo do Messias. O autor de Hebreus traça paralelos entre Melquisedeque e Jesus, destacando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Seja como for, a falta de informações sobre sua origem e seu sumiço repentino das narrativas bíblicas o tornam um personagem muito enigmático. Será que Melquisedeque era um ser humano ou um ser celestial? O mistério permanece. Seguindo para o nono lugar, nos deparamos com uma figura feminina envolta em mistério, a esposa de Caim. Afinal, se Adão e Eva foram os primeiros humanos, de onde ela teria surgido? A Bíblia relata que Caim se casou e construiu uma cidade, mas não menciona a origem de sua esposa. Embora o texto bíblico não forneça detalhes, é plausível supor que ela era uma irmã ou sobrinha de Caim. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim, Abel e Sete. Com o passar do tempo, esses descendentes teriam se espalhado pela terra. No início da humanidade, o casamento entre parentes próximos era necessário para a propagação da espécie. Somente mais tarde, com o crescimento populacional, Deus estabeleceu leis proibindo o incesto. Ainda assim, a origem da companheira de Caim permanece um enigma que instiga a imaginação. Na oitava posição, temos o discípulo amado, citado no Evangelho de João. Embora nunca seja nomeado diretamente, esse personagem aparece em momentos cruciais, como a última ceia e aos pés da cruz. A tradição identifica o discípulo amado como sendo João, o apóstolo. Porém, alguns estudiosos levantam outras possibilidades, como Lázaro, Tiago ou até mesmo Maria Madalena. O próprio evangelista parece ter ocultado sua identidade propositalmente, talvez por humildade ou para que os leitores pudessem se identificar melhor com essa figura tão próxima de Jesus. Independentemente de quem seja, o discípulo amado representa o ideal do seguidor de Cristo, alguém que tem uma relação íntima e profunda com o Mestre. Seu anonimato adiciona uma aura de mistério a essa figura tão marcante nos relatos evangélicos. Avançando para a sétima colocação em nossa lista, encontramos Og, o gigante rei de Bazan. Segundo a Bíblia, ele era o último dos refaíns e possuía uma cama de ferro de impressionantes dimensões. O livro de Deuteronômio relata que Og e seu exército foram derrotados pelos israelitas liderados por Moisés. Mas as origens desse rei gigante permanecem obscuras. Se os gigantes descendentes dos nefilins foram exterminados no dilúvio, como explicar a existência de Og? Seria ele um remanescente daquela raça misteriosa mencionada em Gênesis? As origens e a natureza desse rei gigante permanecem envoltas em perguntas. Na sexta posição temos Nicodemus, um fariseu que aparece no Evangelho de João em um encontro noturno com Jesus. Nessa conversa enigmática, eles discutem sobre o novo nascimento espiritual. Nicodemus era um líder religioso, membro do Sinédrio, a mais alta corte judaica. Ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, mas tinha dificuldades em compreender seus ensinamentos. Depois desse episódio, Nicodemus some das narrativas, apenas para reaparecer após a crucificação, trazendo uma grande quantidade de especiarias para sepultar o corpo de Cristo. O que teria acontecido com Nicodemus nesse meio tempo? Teria se tornado um seguidor secreto de Jesus? A Bíblia não oferece uma resposta definitiva, deixando espaço para a especulação. Chegando à quinta colocação, nos deparamos com Tiago, descrito como irmão de Jesus. Embora pouco mencionado nos Evangelhos, ele se torna uma figura proeminente na igreja primitiva. A relação exata entre Tiago e Jesus é objeto de debate. Seriam meio irmãos, filhos de Maria e José? Ou o termo irmão teria outro significado, talvez indicando um primo ou parente próximo? Essa questão está ligada à doutrina da virgindade perpétua de Maria, defendida por algumas tradições cristãs. Independentemente do parentesco exato, Tiago desempenhou um papel de liderança na igreja de Jerusalém, sendo reconhecido como um pilar junto com Pedro e João. Sua carta, incluída no Novo Testamento, oferece conselhos práticos para a vida cristã. A relação de Tiago com Jesus e sua posição de destaque na igreja primitiva o tornam um personagem enigmático. Na quarta posição, temos Simão, o Zelote, um dos doze discípulos de Jesus. Mas o que significa esse apelido de Zelote? Seria uma referência ao seu fervor religioso? Ou uma indicação de que pertencia ao movimento de resistência contra Roma? Infelizmente, a Bíblia não oferece mais detalhes sobre Simão, deixando sua história pessoal e seu papel no ministério de Jesus envoltos em mistério. Algumas tradições extra-bíblicas tentam preencher essas lacunas, sugerindo que Simão teria pregado o Evangelho na África ou na Bretanha após o Pentecostes. Há até lendas que o associam à fundação da igreja cristã na Pérsia. No entanto, essas histórias não possuem evidências sólidas e permanecem no reino da especulação. Abrindo o pódio, na terceira colocação, encontramos Simão, o mago. Mencionado no livro de Atos, ele era um feiticeiro que tentou comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos. Simão praticava magia e tinha grande influência sobre o povo da Samaria. Quando viu os milagres realizados pelos apóstolos, quis obter o mesmo poder, oferecendo dinheiro. Pedro o repreendeu severamente, dizendo que seu coração não era reto diante de Deus. Após esse incidente, Simão desaparece das páginas bíblicas. Mas seu legado deu origem ao termo simonia, que se refere à prática de comprar ou vender cargos eclesiásticos. Seria ele um charlatão ou um verdadeiro ocultista? Mais uma incógnita que permanece. Na segunda posição, temos uma figura polêmica. Onan, filho de Judá. Quando seu irmão mais velho morre, Onan recebe a tarefa de gerar um herdeiro para a viúva. Mas ele se recusa a cumprir esse dever, praticando o coito interrompido. Segundo a lei do Levirato, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar descendência em nome do falecido. Onan, porém, não queria que a herança fosse para o filho que gerasse com a viúva de seu irmão. Como punição por sua desobediência, Deus tira a vida de Onan. Essa passagem gera debates sobre questões de procriação, obediência a Deus e moralidade sexual. Afinal, por que Onan agiu assim? E qual o real significado de sua morte? Perguntas que ecoam até hoje, fazendo de Onan um personagem misterioso. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. Coroando esse ranking de mistérios bíblicos, temos os enigmáticos 24 anciãos, mencionados no livro de Apocalipse. Esses anciãos aparecem adorando diante do trono celestial, vestidos de branco e usando coroas de ouro. Eles se colocam diante do Cordeiro, Jesus Cristo, e cantam cânticos de louvor. Mas quem são esses seres misteriosos? Várias interpretações têm sido propostas ao longo dos séculos. Alguns sugerem que sejam anjos de alta hierarquia, outros veem neles representantes da igreja glorificada. Há ainda quem os identifique como patriarcas e apóstolos, ou mesmo como uma ordem especial de seres celestiais. A Bíblia não oferece uma resposta clara, deixando um grande ponto de interrogação sobre a identidade desses misteriosos anciãos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Espero que esse vídeo tenha aguçado sua curiosidade e te inspirado a explorar ainda mais os fascinantes enigmas encontrados nas páginas da Bíblia. Mas sabe, o mundo está repleto de mistérios e curiosidades que vão além da Bíblia. E por falar em coisas intrigantes, você sabia que a China é conhecida por ter alguns dos alimentos mais exóticos e estranhos do planeta? Sim, você ouviu direito. Dos famosos ovos centenários aos escorpiões fritos, a culinária chinesa reserva surpresas que desafiam nosso paladar ocidental. E adivinha só? Nós preparamos um vídeo especial revelando os 20 alimentos mais estranhos da China. Então, se você achou os mistérios bíblicos intrigantes, espere até ver o que a gastronomia chinesa tem a oferecer. Clique no link na descrição ou no card aqui em cima para assistir agora mesmo ao nosso vídeo 20 alimentos mais estranhos da China. Garanto que você vai se surpreender. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Afinal, nunca se sabe que mistérios e curiosidades vamos explorar a seguir, não é mesmo? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelos seres misteriosos da Bíblia. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!